Oi gente, tudo bom? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, eu acho que eu nem vou colocar capa nesse vídeo, porque não é um vídeo muito feliz, assim. Eu, infelizmente, como vocês viram na capa e no título, sim, eu fui roubada, escameada. E uma garota roubou um pet de muito valor de mim, ela simplesmente roubou. Então, foi a Rena do Ártico Mega Neon, ela vale bem mais que Frost, que Frost não, que Shadow e que Frost Neon, Frost Dragon, tá gente? Ela vale bem mais que os dois, ou seja, ela vale muito, muito mesmo. E eu vim contar tudo o que aconteceu aqui pra vocês hoje. Bom gente, antes de começar a contar e tudo mais, já quero agradecer a vocês pelo outro vídeo, gente. Eu fiquei muito feliz que o meu vídeo anterior, de Gastando Robux, chegou a mil visualizações. Sério gente, muito obrigada, eu tô muito feliz. E estamos quase chegando aos 100 seguidores, talvez quando eu postar esse vídeo já esteja com 100 seguidores, 100 inscritos no caso. Mas, é isso, eu só queria agradecer muito a vocês, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz. Se vocês quiserem, eu vou trazer outro Gastando Robux pra vocês, já que eu sei que vocês gostaram. É, bom, vamos começar a... vou começar, né, agora a contar a história. Mas, antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, por favor, que é bastante importante, tá bom gente? Assim vocês não vão perder os vídeos novos aqui do canal e vão me ajudar também. Então, bora lá. Bom, gente, eu contei toda a história que aconteceu já lá no canal da Carol, que vai estar aparecendo aqui na tela. Eu contei lá pra ela e ela falou que vai gravar um vídeo, talvez ela já tenha postado antes de mim, não sei. Mas, ela falou que vai gravar um vídeo pra tentar me ajudar. Mas, enfim, eu vou contar a história do que aconteceu, gente. Tô falando que eu vou contar faz tempo, mas agora eu vou contar mesmo. É, enfim, foi... isso aconteceu ontem, né. Eu tava... eu entrei no servidor e eu tava jogando e tava tentando fazer trocas. E uma menina, que no caso a conta dela, do Roblox vai estar aparecendo aí na tela. Essa menina, ela chegou assim em mim e falou assim se eu queria trocar por 15 mil Roblox. Gente, pra início de conversa, ela é gringa, tá? E ela me perguntou se eu queria os 15 mil Roblox por esse patch. E, gente, eu não sei porque eu aceitei. Eu acho que, sabe, foi do momento. Porque, assim, eu não queria 15 mil Roblox por aquele patch. Porque aquele patch era muito bom, gente. E eu não sei porque eu aceitei. E eu simplesmente aceitei. Eu falei, tá bom. Mas, você dá primeiro, ok? Porque eu não queria, sabe, dar primeiro pra depois a pessoa me roubar ou algo do tipo. E aí, ela foi e falou que tinha provas que ela não roubava. E ela me passou o TikTok dela, gente. Vai estar aí na tela agora. Ela passou esse TikTok dela. E aí, ela falou que esse era o TikTok dela. Que ela tinha provas de que ela não roubava. Tá bom, gente. Aí, eu fui e acreditei, né? A gente conversou muito. Só que ela tava querendo, tipo, tudo fazer no mesmo dia. E aí, eu fui. E fiz a troca, gente. Porque, assim, na minha mente, ela realmente, ela realmente iria me dar, né? Olha aqui, ó, gente. Eu fiz a troca. Eu fiz essa troca aqui. Gente, essa troca foi a pior troca da minha vida. Depois que eu fiz essa troca, a gente tava bem aqui na minha casa. A gente fez essa troca. Aí, ela me mandou assim. Tá bom, tô indo lá comprar os Robux pra você. Aí, eu falei. Tá bom. Então, nessa hora, eu saí do servidor. E ela também. E eu fui no perfil dela. Só pra ver se ela tava online. E aí, tava aparecendo o adicionar amigo. E eu ficava clicando no adicionar amigo. E não ia. E aí, eu fui lá no chat do Roblox. Onde a gente tinha conversado também. Pra resolver tudo mais como ia ser. E eu mandava mensagem pra ela. E aparecia que tava bloqueado, gente. Eu acho que eu não tirei print. Mas eu parecia que tava bloqueado. Não dava pra eu mandar a mensagem. Ou seja, depois que eu fiz essa troca. Ela me bloqueou. Gente, é assim. É muito triste, sabe? Porque assim. Foi muito difícil conseguir aquele patch. E eu quero muito conseguir recuperá-lo. Mas vai demorar muito. Porque meu inventário tá assim agora, gente. Ele tá assim. E tava com a Rena Mega. Sabe? E isso me deixou muito, muito, muito triste mesmo. Porque tava perto de conseguir meu patch dos sonhos. Que no caso é a Girafa Neon. Porque demora muito pra conseguir, né, gente? Vocês sabem. E ela simplesmente me bloqueou. E eu dei o patch pra ela. E eu não sei por que eu aceitei. Eu acho que eu aceitei na emoção aquela troca. Porque eu nem queria os 15 mil robux. Eu não sei com o que eu ia fazer. O que eu ia fazer com aquilo tanto de robux. Sendo que eu já comprei tudo que eu queria. E, sério, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. O que deu em mim pra me aceitar. E eu simplesmente aceitei. Bom, gente. Foi isso que aconteceu. Eu vou colocar o nick dela na tela. O nick é a foto, né? Da conta dela do Roblox. E do... E do TikTok. Pra vocês irem lá. E... Por favor, denunciem. Olha, gente. Isso não é justo. Isso não é justo mesmo. Olha isso, gente. Não é justo. E... Eu peço, por favor, que vocês denunciem ela. Porque... Eu fiquei realmente triste. E eu espero que isso não aconteça com vocês. E, por favor, gente. Não acreditem nisso. Mesmo que a pessoa tenha provas e tudo mais. Primeiro, deixa a pessoa dar primeiro com você. Se ela não quiser dar primeiro com você. Então, não faz essa troca, gente. Porque... Não dá certo. Eu perdi muito, muito, muito mesmo. E... Por isso, eu aconselho vocês. Mesmo que a pessoa tenha 300 mil provas. Não aceita, gente. Não aceita. Porque... Eu aceitei. E... Foi a pior coisa que eu já fiz aqui no Roblox. Então, por favor. Não aceitem essas trocas. De Robux, tá bom, gente? Porque não dá certo. É... Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu vou colocar no final do vídeo. Escrito. Mas... É isso. Deixa o seu like aí. Faz esse vídeo subir. Me ajuda a fazer esse vídeo subir. Deixa muito like. Muito like mesmo. Pra ver se, sei lá. As pessoas me ajudam a recuperar. Esse pet meu. Porque, gente. É muito, muito mesmo. Esse pet... Olha, gente. Eu não tenho mais ele no inventário. E eu tenho prova que... Eu tinha ele. E eu fiz essa troca. E me arrependi muito. E... Não sei. Só... Só... Deixa o like que eu acho que vai ajudar bastante. Tá? Porque eu não canso de ver... Essa troca que eu fiz. Eu não canso de ver. Porque... Sério. Foi bem triste ter feito essa troca. E... Na hora ela ter me bloqueado de tudo. Ela me bloqueou do TikTok e do Roblox. Sério, gente. Foi bem tenso. Mas... Eu tenho certeza que eu vou conseguir recuperar. É... Vai demorar muito. Né? Questão de tempo. E de fazer trocas muito boas. E... É isso. Tchau. Até o próximo vídeo. E comente aqui. A ideia de vídeo que vocês querem. Pro próximo vídeo. E também eu ia falar pra vocês que eu não sei. Porque o vídeo anterior ficou sem comentário. Tá bom? Eu não sei porque ficou sem comentário. Eu postei duas vezes pra ver se ficava com comentário. Mas... O YouTube mesmo tirou. Porque eu tentei fazer de tudo pra ativar os comentários e não deu. Mas se você quer comentar alguma coisa no vídeo do Gastando Roblox. Vai no meu... Vai nesse vídeo aqui. E comenta nesse daqui. Falando que é daquele lá. É o comentário que você queria fazer naquele lá. Tá bom? Que eu vou entender. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.